No vídeo de hoje eu trago a resenha da última novidade da Bruna Tavares Corretivo líquido BT Multicover da Bruna Tavares E hoje eu compartilho com vocês a minha experiência pessoal e alguns detalhes sobre o produto Que eu comprei na Lux Makeup, uma lojinha de maquiagem que fica no Mercadão de Madureira E eu paguei R$32,00 BT Multicover é um corretivo, tem essa embalagem tradicional de corretivo ou de batom líquido mate Ele tem a embalagem bem robusta e um pouco maior que a versão anterior da Bruna Tavares Tá bem mais bonito também, né? Olha essas florzinhas aqui na tampa, na base Seu aplicador é de gloss, corretivo, como a gente já tá acostumado Só que ele tem um aplicador bem maior do que o tradicional E eu já tinha até comentado isso com vocês Eu achei muito parecido com o aplicador da Mari Maria Que é mais robusto e traz bastante produto Aqui vocês já podem ver, né? Essa linha de corretivos conta com 8 opções de cores corretivo E a cor que eu comprei, que foi a que eu achei que ficou melhor no meu tom de pele É a M20 É um tom de bege meio neutro com fundo levemente amarelado Ele ficou bem próximo do meu tom de pele Vocês já vão conferir Ah, esqueci de mostrar Vem dentro dessa caixinha aqui Bem característica da Bruna Tavares Com as florzinhas Que a gente já identifica quando é dela, né? Sobre as informações, promessas, o que traz esse produto Vou ler agora pra vocês Corretivo líquido Bruna Tavares possui cobertura média a alta, disfarçando imperfeições Com longa duração, proporciona efeito natural durante o dia todo Enriquecido com ácido hialurônico, hidrata a região abaixo dos olhos Proporcionando uma cobertura mais uniforme e rejuvenescedor Que estimula a energia celular, mantendo a pele saudável É um produto create-free e tem como laboratório Farma Erva já é responsável pela aplicação da Bruna Tavares Sobre o aplicador, na hora que você tira, ele traz muito produto Chega até a dar uma espirrada bem parecido com o aplicador da Mari Maria Eu já tinha comentado sobre isso com vocês A diferença é que eu sinto, assim, que ele parece que traz até mais produto E a textura dele é bem cremosa É um produto que rende já pela sua textura e pigmentação Isso, inclusive, foi um ponto que chamou muito a minha atenção Porque na hora que tira, acumula muito produto na borda Que não volta, já até tentei colocar lá pra dentro pra economizar Sua textura é bem cremosinha, bem encorpadinha, bem denso E essa cor tem esse fundinho mais amarelado Cheirinho de química, característico de base, corretivo Ele rende demais Pra usar sozinho, é ótimo Pegar a esponjinha, essa daqui da Macrylan Usar ela justamente por não sugar tanto produto Me mandando em batidinhas Eu particularmente prefiro espalhar com esponjinha Acho que atua mais rápido, espalha mais rápido Lembrando que eu coloquei exatamente a quantidade que saiu do aplicador Que ao meu ver é muita E olha a diferença Uma boa cobertura, né? Ela é de fato cobertura média Eu não julgaria ela como cobertura alta Lógico que vai ficar alta se você aplicar muita quantidade Assim como em qualquer produto E eu até comentei na resenha da base da Mari Maria Se você aplicar uma quantidade excessiva Certamente vai ficar cobertura alta Dá uma uniformizada muito boa Não é um corretivo tão seco quanto o anterior A primeira versão da Bruna Tavares Assim, na minha opinião, é muito seca É um, de fato, um corretivo super mate Eu até comentei na época na resenha A textura também encorpadinha Mas não chega a ser tão encorpada quanto essa Mas o acabamento dessa nova versão De fato, tem um toque um pouco mais hidratante Tem uma emoliência Eu diria que é mediano É mate pra hidratante Não é aquele super mate Também não é super hidratante Obviamente que o resultado pode interferir de acordo com cada pele Dei um tempinho de mais ou menos 15, 20 minutos Pra ele assentar na pele e mostrar pra vocês depois de um tempo Porque a cor não se mantém Ela dá aquela adaptada no tom da pele Ela dá uma leve marcada nas linhas Nada muito extremo Temos que respeitar a nossa genética Eu já falei isso em outros vídeos Eu tenho linhas Não posso exigir, obviamente, que nenhum produto faça o Photoshop Mas sendo que alguns realmente marcam mais Outros realmente marcam menos Esse entra na categoria que marca Mas nada muito excessivo Dá uma acumulada nas linhas Deixa eu ver pra vocês verem É um pouco menos que a versão da Natura Aquarela E é isso A cobertura, na minha opinião, é média Vou pegar um papelzinho aqui Pra mostrar pra vocês se transfere Eu acho que já secou o suficiente Eu acho que vai dar uma transferidinha Ainda não tinha colocado esse teste à prova Não, até aqui não Praticamente nada Vou tentar aqui perto do nariz Aí já transfere um pouquinho mais Perto do nariz Perto dessa área aqui do nariz Normalmente já transfere mais de fato Preciso destacar alguns detalhes Que não tem na caixinha Mas eu vi que a Bruna Tavares Colocou no post dela no Instagram Onde diz que o produto funciona Pra corrigir, iluminar e cobrir Pode ser utilizado como corretivo Como contorno e base Vou aplicar aqui no rosto Como base Mas, gente, já adianto pra vocês Que não curti muito nessa função, não Pra minha pele, tá? Porque tem uma textura muito cremosa Mas é um cremoso Bem cremosado Deixa eu espalhar aqui, ó Eu acho que ele não ficaria tão confortável Na minha pele E vivendo no Rio de Janeiro Porque, olha, o lugarzinho pra não ter inverno Vocês estão ouvindo a batidinha? Posso queimar minha língua depois de um tempo Mas, assim, é a primeira vez que eu tô usando como base Até que tá bonito Dá pra sentir que tá com base, sabe? Aquele aspecto um pouquinho mais pesado Vai atuar melhor, sem dúvida, como corretivo Enquanto ele seca e assenta na pele Vou aplicar o corretivo desse lado E vou finalizar a pele com uma maquiagem Pra vocês verem a performance De um lado com base e corretivo E desse outro lado apenas com o corretivo Vou mostrar o resultado aí pra vocês Da minha pele maquiada, assim Preparada com protetor, com corretivo Esse dia eu preparei a pele com protetor hidratante Em seguida a base Corretivo da Bruna Tavares E selei com pó Segui o passo a passo normal Da preparação de maquiagem que eu faço Inclusive nesse dia eu tava indo pro evento E a pele ficou bonita A cobertura na medida Gostei, bem próximo do que eu costumo fazer Depois de mais ou menos 6 horas Esse é o resultado Vocês veem na pele A única coisa que eu senti Mesmo selando Ela deu uma leve acumulada E na pálpebra eu tinha aplicado um pouco de sombra E esse é o resultado dela Depois desse tempo Vem cá, moça Pra se sentir Se tá típido no colo Fica quietinho, tá? E assim, confesso pra vocês Que eu tô achando a pele bonita Tô olhando aqui no vídeo Mesmo de um lado Como base e corretivo E o outro só corretivo Visualmente fica bonito E no vídeo eu tô vendo também Que fica muito bonito Eu não usaria como base Por esse sensorial Que é assim Sensação mais pesadinha, sabe? Você sente que tá com base Marca um pouco as linhas E acumula E acaba evidenciando De certa forma Principalmente dependendo Da proporção de linha Que você tem Quanto à quantidade Eu esqueci de comentar Mas a sua quantidade É de 8 gramas O da Mari Maria Vem com 25 gramas O da Natura Aquarela Foi o que eu achei mais próximo Porque eu não achei Nenhum corretivo aqui Pelo menos na embalagem Eu não vi Nenhum que se assemelhasse A quantidade desse Da Bruna Tavares Mas eu encontrei 8 ml Da Natura Aquarela Pode ter uma leve alteração Com relação ao CML Ou grama Também não é uma diferença Nada muito extrema Não lembro agora certo Quanto que foi Esse da primeira versão Eu esperava esse valor Confesso pra vocês Então tá bem na média Inclusive nessa lojinha Tá até mais em conta 32 reais Gente Tô de volta Tá cara de acabada Misericórdia Mantive assim como Mostrei pra vocês Esse lado só com corretivo E esse lado com a base E o corretivo Com o passar do tempo Essa área aqui Fica muito enrugada Dá uma marcada Mais severa das linhas Lembrando que eu tô Resenhando Da forma que eu resenho Todas Não serei com pó E aí Depois de um tempo Tá desse jeito Base Saiu bastante aqui Perto do nariz Não sei se vocês estão vendo aqui Dá pra sentir a pele Assim Grudando nos dedos Então em algumas áreas Realmente saiu mais Ó Acumulado Dos dois lados E basicamente é isso É uma base mais pra hidratante Então vai pedir Um pouco mais de pozinho Vai ter que selar a pele com pó Principalmente se você estiver Num lugar muito quente Se você tiver pele muito oleosa Tem que se atentar quanto a isso De dar uma selada boa É muito difícil determinar Pra quem é o tipo de produto Né? Assim Acho que qualquer um Qualquer um pode usar o que quiser Qualquer pele Qualquer pessoa Desde que se identifique com o produto Mas certamente o produto Vai atender mais as meninas Que pele seca Do contrário Lembrando sempre De dar uma selada com pó Compartilha aqui com a gente Também sua experiência Caso você já tenha Testado esse corretivo Deixa aqui seu relato Que ajuda bastante Pra ir assim esclarecer Pra quem tem dúvida Ou tá interessado no produto Vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Grande beijo Fique com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau